É sempre um prazer receber você aqui, nosso programa é muito curto, eu quero agradecê-lo muito por você ter vindo lá de São Paulo, por vir até aqui e estar aqui conosco nesse dia maravilhoso, com vento gostoso, calor, o sol já está descendo, já está pegando em nós aqui e a gente ouvindo você cantar dá vontade de mandar assar uma carne, botar uma cerveja para gelar e ficar. Muito obrigado, que Deus continue abençoando a sua vida e com muita saúde você e sua família, que você continue levando alegria por onde você passa, com todo esse seu talento e que o sucesso venha cada vez maior para você e até semana que vem com um novo programa Conexão Texas e eu não vou deixar o Otto ir embora sem cantar uma música junto com o Otto, é claro, o maior prazer do mundo eu estar cantando junto. Você estava despedindo tanto é que eu pensei, não vai fazer a última, não vai cantar comigo uma, né? Não, vamos sim. E lá no final tem um clipe do Jorge Lange e os agradecimentos aos nossos patrocinadores. Então, até semana que vem e agora vocês vão ficar aí com o Jorge Lange. Obrigado, quero agradecer a você também, Jorge. A toda a equipe recebeu, me recebeu muito bem aqui. Agradecer as pessoas que assistem, vão lá curtir, se inscreve e tudo. Procura o Jorge Lange, procura o Conexão Texas, procura o Otto Nielsen. Muito obrigado a todos, viu? Obrigado pelo carinho. Valeu, Jorge. Vamos finalizar. Obrigado, Otto. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau Amém. Amém. Amém.